Olá, amoras e amores do Oroz Puna Band, espero que vocês estejam bem. Não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias, mas a Anitta fez o mapa astral do novo namorado dela para ver a compatibilidade entre os dois. E surgiram algumas dúvidas por aí e eu vou tirar hoje com vocês. A primeira pergunta que vocês trazem é a seguinte, vale a pena fazer o mapa astral do Crush? Rola entender essa compatibilidade? Quais são os dados que a gente precisa? Bom, primeiro de tudo, gente, na astrologia tem uma técnica que se chama sinestria, que é onde a gente faz essa fusão para justamente ver essa questão de compatibilidade, né? Quais pontos do meu mapa ativam o mapa do meu parceiro ou da minha parceira e quais pontos do mapa astral dele vão ativar o meu mapa? Assim a gente consegue entender, por exemplo, como aquele casal consegue potencializar a sua identidade, a sua individualidade, como fazer planos, né? Como trabalhar questões, por exemplo, de diferenças, né? Ou até de ajustes, como trazer uma comunicação mais assertiva, como um ou outro se sente amado. O que eu posso proporcionar, né? Para o meu parceiro em relação a desenvolvimento, expansão. Enfim, gente, são muitas possibilidades. Eu acho super válido fazer o mapa do Crush. Lógico que eu gosto sempre de trazer o seguinte, essa leitura, ela não vai trazer aquela perspectiva de que, ah, um relacionamento vai dar ou não certo, tá? Isso não acontece. A gente não tem controle sobre isso. O que a gente vai avaliar é justamente essa questão da compatibilidade energética mesmo, né? Dos signos, dos arquétipos, dos pontos que estão sendo ali olhados. Então, a gente olha muito, por exemplo, o sol de cada um. Onde, né? Qual casa astrológica o sol do meu parceiro pega no meu mapa. Então, como ele vai ativar a minha vitalidade, sabe? Ou como eu posso impulsionar ele também. A lua que vai falar como a gente se sente nutrido, amado, seguro, pertencente, né? A lua, ela, dentro de um relacionamento, ela fala muito ali do cotidiano do casal, sabe? Há Vênus que vai falar sobre aquilo que nos atrai, que ativa também a nossa energia sexual. Como que um casal pode lidar também com questões financeiras, investimentos, negócios, acordos. O que cada um valoriza, vai negociar ou não dentro da relação. Então, como que esse casal também pode se potencializar, né? Em relação à prosperidade e abundância. Marte que vai falar também sobre objetivos. Vai falar sobre o nosso poder de ação, as nossas motivações. Que pode trazer também alguns campos de disputa, de brigas, de conflitos. E como esses conflitos podem ser atravessados também de maneira assertiva. A gente tem Mercúrio que vai falar sobre a nossa comunicação. Então, como cada parceiro, né? Tende a se comunicar, tende a se expressar. E como essa comunicação funciona dentro do casal. Então, eu acho super válido. Até pra gente já entender mesmo, né? O terreno ali que a gente tá pisando. Mas, mais uma vez. É dentro de uma questão mesmo de compatibilidade. O sucesso de uma relação depende muito da disposição das pessoas que estão inseridas, né? Nessa relação. Então, rola super entender essa questão. Se eu faço esse tipo de mapa. Se eu tenho alguma história legal pra compartilhar. Não, gente. Eu não faço esse tipo de serviço. Eu brinco que, às vezes, eu me sinto... Eu já fiz, né? Num passado. E eu me sentia meio que terapeuta de casal. De casal, sabe? Porque eu tenho uma história interessante. Uma vez eu atendi um casal de conhecidos, enfim. E dentro da consulta começou a rolar aquela coisa de... Nossa, eu não te falei? E o outro, viu? Você tem que mudar isso. Então, eu falei assim... Bom, acho que não é muito a minha pegada. Não faz muito o meu estilo. Prefiro ficar só com os atendimentos um a um mesmo. Da leitura do mapa astral e da revolução solar. É ético fazer isso com um crush ou tá sempre liberado? Vamos, assim... Convenhamos, né? Não temos muito controle também sobre isso. A gente conhece uma pessoa e já pergunta o nome, os dados de nascimento. Então, o dia, o mês e o ano que a pessoa nasceu, a hora e o local. Então, a cidade e o país. A pessoa te dá. Você vai ter acesso ao mapa dela. Então, se é ético ou se não é ético, eu confesso que eu não tenho uma resposta, assim, sabe? Pra falar agora. Como profissional, por exemplo, tá? Se alguém me contrata pra fazer essa sinastria e o outro não tem nenhuma ciência ou consciência, não tá sabendo que isso tá rolando, aí eu já acho um pouco complicado, sabe? Eu acho que a gente já pode entrar nesse debate do que é ético e do que não é profissionalmente falando. Eu, particularmente, não faria. Acho que, quando a gente tá falando de uma sinastria, pode até ser surpresa pro outro, sabe? Mas é interessante, é importante a gente entender o contexto. Eu não faria uma sinastria de uma pessoa que não fosse importante e relevante na minha vida ou na vida de um potencial cliente, entende? Eu não faria a sinastria de uma fanfic, por exemplo, de algo ali que a gente tá aí idealizando, tá criando, tá fantasiando na nossa mente, sei lá, depois de um encontro ou de um match no Tinder, tá? Aqui um exemplo completamente aleatório. Então, sim, eu acho que tá super liberado. E se os casais fazem juntos a consulta astrológica? Então, o ideal é que, né, sim, esse casal que tá ali fazendo a sinastria, eles estejam juntos, presentes. Mas, como eu trouxe, às vezes é o homem que quer dar de presente pra mulher, quer fazer uma surpresa, ou a mulher que quer dar de presente também pro seu parceiro ou pra sua parceira. Então, acho que vai muito depender também, né, dos acordos, que é com a forma, né, com que aquele astrólogo atua, trabalha, e o que tá sendo pedido, sabe, qual é a demanda também desse cliente. Os casais tendem a fazer juntos, mas não é necessariamente uma obrigação, sabe? Acho que vai variar muito, vai depender muito do contexto. Mas, de verdade, é um mapa muito legal. Inclusive, eu costumo fazer com, né, com os meus parceiros dentro das minhas relações, com as pessoas que eu conheço, em relação a amizades. Esse mapa, ele não serve só pra relacionamentos românticos, né, relacionamentos sexuais. Ele também serve pra amizades, pra acordos empresariais, pra contratações. Então, até pra gente entender, por exemplo, a sinergia daquela pessoa dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, dentro de uma função específica. E a gente não precisa avaliar também, é só dois mapas, né? Se na estrela acontece com essa comparação, a gente vê a fusão de dois ou mais mapas. Então, a gente não precisa ficar ali também, é preso nesse lugar do eu e mais uma pessoa. Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, de equipe, né, profissional. Então, é super válido, porque a gente consegue entender justamente como a nossa individualidade vai ser potencializada ou os desafios que ela vai encontrar dentro daquele contexto e como o casal, sabe, pode crescer junto. Pode realmente entregar aquilo que o outro espera ou deseja. E uma observação também é que também é super legal fazer essa sinestria pra pais e filhos. Então, por exemplo, a gente entender o que aquele filho tá esperando de você enquanto responsável, sabe? Como é o processo, até por exemplo, de aprendizagem dele educacional e como você pode potencializar, ajudar, auxiliar ele mesmo na travessia de crescimento. Então, é muito potente, é uma técnica muito maravilhosa que não vale só pro crush. Bom, é isso, gente. Espero que tenha inspirado vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar a solucionar as dúvidas. Faz sentido fazer ou não o mapa do crush? Eu acho que faz super sentido. É super válido. E aí, você já fez? Você é aquela pessoa que, quando conhece alguém, já pergunta os dados de nascimento, a hora e o local, pra fazer o mapa, pra entender aonde você tá visando? Me conta. Eu acho que você tá fazendo isso. 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 Obrigado.